Música e o povo, composição, Vander Carvalho, Rogério Santos, vamos lá. Tem gente que não tá nem aí, que deixa o povo sofrer, só quer se filmar no poder. O povo quer ter educação, ele só quer saber, de lesar a nação. Música Ele é contra a cota, e o seu partido, é de partir o coração do povo. E a tal reforma, é tudo balela, com fome e sem terra. Música Tem gente que não tá nem aí, que deixa o povo sofrer, só quer se filmar no poder. O povo quer ter educação, ele só quer saber, de lesar a nação. Ele é contra a cota, e o seu partido, é de partir o coração do povo. Música 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 Música